Bom dia galera, 11 horas 23 minutos, 23 de janeiro, hoje é sabadão, abençoado por Deus, aí estou na garagem da aviação Rio Doce, na cidade de Tioflotone, sou modesto, me permitiu fazer uma apanhada rapidinho aqui, então galera, esse 4101 eu filmei ali na rodoviária, Caratinga, Tioflotone, 80703, aqui onde é que eles dão a higienização dos carros, 410-09, dá uma apanhada rapidinho aqui, pavão, Tioflotone, 410-13 É isso aí galera, Então é isso aí galera, uma apanhada rapidinho aqui na garagem da aviação Rio Doce, na cidade de Tioflotone, agradecer ao seu modesto aí pela permissão aí, que Deus abençoe os funcionários da aviação Rio Doce, Falou, tchau, tchau, tchau